Os moradores de Campo Grande e Jardim São Paulo ganharam uma manhã repleta de lazer, saúde e serviços. É que o projeto, juntos pela escola da Prefeitura do Recife, chegou nas escolas Mário Melo e Dom Bosco. A manhã inteira foi recheada de oficinas de brigadeiro e beleza, apresentações culturais, contação de histórias, cinema, cama elástica e pula-pula. Para os pais, teve emissão de documentos, orientação jurídica, além do cadastro no Bolsa Família. O vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, foi conferir de perto na manhã deste sábado o resultado do projeto. O que a gente está vendo aqui é a soma, é a união de esforços, a convergência, da sensibilidade das pessoas, do saber das pessoas e da capacidade de nos unirmos em favor da comunidade. Quando eu entro na escola, eu acho que a escola é um lugar de ensinamento, da lição, do aprendizado. E hoje, neste sábado, nós estamos aqui aprendendo e reafirmando uma belíssima lição. E eu tenho certeza que não só os alunos, os professores, os funcionários da escola, mas a comunidade em torno recebe hoje uma injeção de entusiasmo, de esperança e de autoestima. A iniciativa, lançada em 2013 pela prefeitura, é sucesso entre a criançada e os adultos. É a primeira vez que tem aqui na escola esses negócios. E você está gostando? Estou, estou gostando muito. Por quê? Porque está bom, por causa dos brinquedos, dos brigadeiros, do cinema, tem um monte de coisa massa ainda para brincar. As pessoas não têm tempo financeiramente para ir atrás de uma defesoria pública, tirar identidade, essas coisas. E também o lazer para as crianças, que os pais não têm tempo para levar as crianças para fazer o seu lazer. Então, isso é importante aqui. Obrigado. Obrigado.